A Blood Rose nos prometeu, desde o primeiro episódio da segunda temporada de Pretty Little Liars Summer School, que ela ia ser aquela vilã que a gente ia temer, sentindo a pele quando a gente descobrisse quem era a pessoa por trás da máscara. A Blood Rose tava nos prometendo tanto, e o final dessa segunda temporada nos revelou quem era ela, e eu fiquei assim. Tudo bom? Eu acho que a revelação da Mauser ficar falando esse pouco espagueti 32 mil vezes durante a temporada foi mais surpreendente do que a revelação da Blood Rose. Não que a gente não soubesse que a Mauser ficava falando isso várias vezes durante a temporada. Se tirar esse pouco espagueti do vocabulário dela, tadinha, nem aparece na temporada. Acho que 30 minutos de tela é só disso. Hoje eu quero falar sobre essa segunda temporada de Pretty Little Liars, porque eu tava com uma expectativa altíssima, porque eu tinha amado a primeira temporada, mas a segunda temporada não foi uma das minhas favoritas. Não, achei ruim, mas eu também não consegui gostar tanto. E hoje eu vou desenrolar o porquê, e eu tentei fazer muito roteiro pra esse vídeo, mas eu não consegui. Eu fiquei na frente do computador ali, horas e horas, tentando pensar em algo, mas eu não conseguia, não saía nada ali. Porque é uma temporada que não mexeu muito comigo, que não me fez pensar, que não me instigou a querer assistir aos próximos episódios. Eu tava assistindo porque eu gosto de algumas personagens ali, porque também eu gosto de slasher. Mas, não sei, a história não me pegou direito, assim como a primeira pegou. Tipo, a primeira eu queria assistir um episódio atrás do outro. Ai meu Deus, cada nova semana eu tava querendo uma teoria. E a segunda eu tava... Ah, tem PLL hoje, né? Vou dar play. E antes de continuar o vídeo, deixa o like que é muito importante, se inscreve no canal pra próximos conteúdos de série de filmes, e me conta lá nos comentários o que vocês acharam dessa temporada, o que vocês esperam pra próxima temporada. Coloca tudo lá que eu quero muito saber. Então, eu quero continuar o que eu tava falando na introdução, que é basicamente assim. Não é que eu não estava gostando dessa segunda temporada. É na verdade que a temporada tinha uma proposta tão legal, e ela tinha o potencial pra desenvolver essa proposta de uma maneira tão boa. E a gente foi vendo muitos altos e baixos ao longo dos episódios. Um dos altos da temporada, pra mim, foi a perseguição de cada Lyre em cada episódio. Então a gente começa a temporada com a Mouse tendo aniversário dela, com ela sendo perseguida pela Blood Rose e quase morrendo. Foi um começo ótimo pra temporada. Depois a gente passa pra próxima Lyre sendo perseguida, que é a Farron, que tem ali que carregar o negócio nas costas, que foi uma coisa bem idiota, mas enfim. Passei pano e falei, legal. Depois a gente vê a Noah, depois a gente vê a Imogen. Gente, foi legal a forma com que a série foi conduzindo isso e colocando cada Lyre pra enfrentar a Blood Rose. E não só as Lyres, porque a Karen também ganhou um momentinho dela ali pra brilhar. Mas as Lyres foram as principais nesse quesito. E o final de temporada ficou pra Tabi, né? Ser a Final Girl pra enfrentar a Blood Rose. Mas acabou que nem enfrentou a Blood Rose, vamos ser sinceros. Foi uma das poucas que a Blood Rose nem ficou ali muito cara a cara. Por quê? Porque a gente descobriu que a Blood Rose tinha um comparsa, assim como qualquer filme da Neve Campbell. Amei a menção a Neve neste final de temporada. E não só a menção a Neve, como também o Ctrl C, Ctrl V que o Roberto deu em Pânico 3 e em Pânico 4. Vamos ser sinceros, gente. Ele trouxe Spook Spaghetti aqui pra trama pra abordar aquele rolê do culto de Ghost Faces que era pra acontecer lá em Pânico 3 e que foi descartado. Então ele pegou esse rolê do site pra fazer com que a Blood Rose tivesse seguidores. E foi algo que eu achei super mal desenvolvido, porque foi uma coisa que foi desenrolada ao longo dos episódios. O tal do Spook Spaghetti que ninguém sabia de onde era, onde estava hospedado, pipipi, popopó. Demoraram 8 episódios pra conseguir descobrir. Quando descobriram, a gente percebe que era o ridículo do Wes que tava por trás desse Spook Spaghetti. E esse nome, gente, a pessoa que escreveu, que deu a ideia desse nome, merece levar uma facada. Na verdade, toda hora que a Mouse falava Spook Spaghetti, eu falava Por favor, dá uma facada nas cordas vocais da Mouse e não mata ela. Só faz ela não falar mais essa palavra que eu não tô aguentando mais. Só pra vocês verem, eu falei tanto Spook Spaghetti nesse vídeo que eu tô virando a própria Mouse aqui. Mas esse site foi usado de uma maneira onde a Blood Rose fez seus seguidores. Pessoas idiotas, pessoas zênia ali que no final acabaram sendo presas e indiciadas por conta dessa perseguição. Mas também ficou algo ocorrido. Na verdade, todo o último episódio foi ocorrido. A temporada foi andando de forma lenta. E aí o último episódio foi, tipo, correria atrás de correria. Eu falava, meu Deus, por que as pessoas insistem em colocar tanta coisa durante a temporada pra no último episódio, em vez de resolver as coisas com calma, resolver correndo. Que foi o que aconteceu aqui, né? Foi correria. Mas não só Spook Spaghetti foi usado pela Blood Rose, que não era a Blood Rose que tava fazendo isso. Como também a gente vê que o Wes, que é o grande vilão da história, né? Que a gente tem toda aquela revelação da Tab ficando surpresa. PPP, meu Deus, ele está aqui. O plano dele era gravar um filme slasher com as mortes ali da Blood Rose. Mas, gente, com as mortes xoxas que teve durante a temporada, esse filme não seria nem legal. A gente não teria passado nem do começo. Porque foi uma morte bobinha atrás da outra que eu fiquei... Tá, essas são as mortes do seu filme. Qual o propósito de você matar essa menina da igreja? O propósito de você matar esse cara aqui? O propósito de você matar essa pessoa aqui? E se você for ver, à medida que as mortes foram acontecendo, dessas pessoas N, que a gente nem ligava, nem conhecia direito... A polícia também nem investigava. As pessoas simplesmente desapareciam. E tava tudo ali. Tipo, ah, sumiu, desapareceu. A mãe, o pai, a tio, o tio, o avô... Ninguém questionava a morte e o desaparecimento daquela pessoa. Tipo, a série simplesmente ignorava. Tudo bem que não foram muitas mortes, né? E é um dos pontos chatos da temporada. A temporada tem medo de ousar. A temporada tem medo de passar dos limites ali, do gore. Então, assim, colocar um sanguezinho ou, sei lá, colocar uma morte de uma pessoa mais importante... Não, eles não fazem isso. Então, falta ousadia pra gente ter um slasher de qualidade. E não me leve a mal, eu adoro esse tipo de série que vai cozinhando a história. A gente não sabe quem é um assassino. Por isso que eu amo a franquia Pânico. Mas a forma com que o Roberto simplesmente copiou as coisas de Pânico, não homenageando, simplesmente copiando. E não desenvolvendo bem. Porque se você homenageia, você, ao mesmo tempo, tá desenvolvendo de uma maneira boa. Porque você quer homenagear aquilo. Aqui não, ele copiou pra dar uma reviravolta no final. Porque o Wes fez toda aquela vibe de Pânico 4. Que a gente vê ali a Jill e o Charlie fazendo todo o plano deles. Pra conseguir gravar um filme das mortes que tava acontecendo durante o filme, né? Em Woodsboro. Então, eles fizeram uma coisa parecida com o Wes. Mas não deram muito propósito pras mortes que a Blood Rose tava fazendo. Então, o filme próprio do Wes era uma bosta. E eu acho que a série queria apontar isso. Que o Wes é um péssimo diretor, um péssimo roteirista, um péssimo cara em tudo que ele quer fazer. Mas eu achei a reviravolta dele ser o cara do mal. Muito, ah, xoxinha. E a forma com que a Blood Rose ficou descanteio no final da temporada. A temporada inteira, a Blood Rose foi tratada ali como uma grande vilã. Que não era onipresente. Então, é uma vilã que eu senti, por exemplo, que o A foi mais onipresente na primeira. Do que a Blood Rose foi na segunda. E ainda por cima, no final das contas, a Blood Rose era a mãe do Chip. Que trava brava com a Imogen e com a Tab. Porque as duas ali incriminaram o filho dela de estúbrio. E, óbvio, né? Com razão. E ela falou, confessa que você tava mentindo sobre o que o Chip fez. E, ai meu Deus, gente. Ai, meu Deus, gente. Era pra eu sentir alguma coisa nessa cena? Porque eu achei tão idiota esse momento. Foi algo que o Roberto pegou de Pânico 2. Eu acho que o Roberto assistiu a franquia Pânico e falou. Hum, posso usar isso. Hum, esse também eu posso usar. Ah, esse também. E se eu juntar tudo isso? Aí ele pôs lá, juntou no chat de EPT. Escreva a segunda temporada de Pretty Little Liars com isso e isso. E põe o vilão. E aí, pronto. O chat fez tudo. Porque a primeira temporada eu senti que fluía muito melhor. Eu senti que os enredos se conectavam no final das contas. E eu senti que tinha um propósito em tudo aquilo que tava acontecendo. O Archie era um vilão legal. Mas aqui o Wes e a mãe do Chip eram tipo, ah, tá bom, que legal. E assim, por mais que eu não tenha gostado tanto, eu achei que a Blood Rose poderia ter tido uma morte melhor, na verdade. Porque a gente nem viu se ela morreu ou não. Eu acho que a Blood Rose poderia ter saído de cena muito melhor. Não só levando um chute na cara da Farron, que assim, gente, Farron, deusa, rainha. Quem salvou essa temporada foi ela. Farron entregou tudo. A melhor liar de todas. Olha, na primeira eu amava a Emoja e a Tab. Na segunda, Farron, pra mim, roubou a cena. E daqui a pouco a gente fala da Noah e da Jen. Mas Farron teve um enredo legal na piscina. Conseguiu mostrar um empoderamento legal em todos os arcos que ela tava envolvida. Gostei dela com o Greg, me julguem. Mas quando o Greg se afastou ali da Kelly, ele ficou muito melhor. E os dois juntos aí, né, Farron e Greg, eu acho que tem uma liga da hora pra uma próxima temporada. Tô deixando só no ar, mas gostei disso. E Farron também batia de frente com tudo, gente. Ela era aquela liar que, assim, não deita pra ninguém, não. Então foi muito legal ver a forma com que a Farron cresceu nessa segunda temporada e se tornou uma das minhas personagens favoritas. Mas derrotar a Blood Rose com o chute na cara Foi algo, assim, que o roteiro também não tava muito criativo naquela hora de fazer uma cena melhorzinha pra Blood Rose. Mas a morte do Wes compensou. Porque Tabi seguindo o tropo de Final Girl e dando uma contornada no que seria o normal de se fazer em filmes de terror e depois apunhalando o Wes com uma foice. Foi perfeito. E isso daí eu não posso reclamar. Gostei. Gostaria de ter visto isso acontecendo? Sim. Mas a classificação indicativa da série também não deixaria. Porém, eu acho que essa cena foi a ousadia que não teve nos outros episódios da temporada e poderia ter tido. Nesse ponto, a Tabi entregou demais. Na verdade, toda a perseguição dela ali na floresta, né? Ela escapando dos seguidores do Wes, da Blood Rose foi uma parte legal da trama. E o Wes gravando tudo aquilo, todo psicótico. Ah, sou o Charlie. Ah, estou interpretando o Charlie. Eu acho que no roteiro dele tava escrito assim Assista Pânico 4 e incorpore o Charlie neste final. Por que foi isso? Ai, eu fiquei um pouco decepcionada com essa cópia de Pânico porque não foi uma homenagem. Desculpa quem gostou, mas... Eu acho que a série poderia ter trabalhado melhor a Blood Rose colocando ela frente a frente, por exemplo, com as mães das Liars. A Blood Rose queria tanto se vingar da Tabi, da Imogen que o foco dela foi tanto, por exemplo, na Tabi e assim, a mãe da Tabi tava lá. Disponível pra ser morta, pra ser perseguida, pra tudo que ia acontecer com ela. Mas não, a Blood Rose simplesmente nem foi atrás. Pra alguém que quer atacar a Tabi, a Blood Rose fez um péssimo trabalho, sabe? E ela matou umas pessoas N, umas pessoas X e Z que não fazia sentido algo ela matar, tipo, que não tinha nenhuma ligação. E eu fiquei... Tá, qual que é o roteiro do seu filme, Wes? Uma serial killer que mata ali com uma motivação mas que no final das contas não tá matando por conta dessa motivação não faz sentido. Falar em coisas que não fazem sentido, uma das piores coisas dessa temporada piores, sem sombra de dúvida foi o enredo da Noah com a Jen. Eu tenho vontade de macetar a Jen na porrada. Eu olho pra cara da Jen, eu só vejo a minha mão assim, ó na cara dela, ó macetando a cara dela, assim, ó vaca, filha da puta! Ai, que raiva da Jen, que raiva! A temporada inteira ela me irritou. Desde quando ela pisou na escola, eu falei hum, essa personagem aí, ó sei lá, não tá me descendo. E quando ela começou a se aproximar da Noah, eu falei pode ser amigas, né? Pode ser uma coisa ali de amizade. Mas, a Noah, tinha o Sean do lado dela gente, o Sean, o anjo que anjo, que perfeito esse cara a Noah não merece ele não merece ele de forma alguma porque o cara na primeira temporada teve uma química surreal com ela foi o cara perfeito em todos os sentidos e eu falei, não, o romance dele está 10 de 10 ela não vai deixar ele e aí ela começou a se envolver com a Jen e aí se você pensasse ah, tudo bem, vai é uma traição acontecia muito na PLL normal, né? original então eu super falei eu não gosto de traição mas eu entendo o que tá rolando aqui só que o que que a Noah viu na Jen? o que que a Noah viu na Jen? quando você trai você tá vendo qualidades na outra pessoa pra você querer ficar com essa pessoa qual era a qualidade da Jen? não, não tem não tem nenhuma ninguém respondeu porque não tem aquela vaca não tinha uma qualidade a qualidade dela era ser solsa a qualidade dela eu acho que era não ter qualidades porque ela era uma cleptomaníaca ladra ela era idiota ela era ela tinha uma cara que me irritava ela respirava e eu tava irritado ela roubando do Sean pra devolver o dinheiro pra ele isso até agora não me desce não sai da minha cabeça ela roubando da da pizzaria lá onde ela trabalhava com a Noah meu meu e ela colocando a Noah contra os outros conseguia tornar ela ainda pior ela colocou a Noah contra o Sean que assim o Sean não tava fazendo nada e eu acho aquele rolê lá dele ter ido lá na parede socar a parede isso também ficou super aberto na verdade o Roberto abre os enredos aqui durante a temporada e ele simplesmente esquece tipo assim a Noah destruiu o carro do Sean o que aconteceu depois disso não sabemos a Jan disse que o Sean socou a parede fosse o Sean mesmo a gente não viu então fica em aberto a Jan poderia estar mentindo a Jan foi lá e jogou na cabeça da Noah que os namorados das outras lá poderiam ser o assassino e isso fez o que? fez a Imogen acabar com o relacionamento dela com o John que era um fofinho que tava ali junto com ela na sorveteria e eu falei tudo por culpa da Jan tanta coisa errada aconteceu na nossa temporada por culpa da Jan como pode como pode se a Jan não tivesse aberto os olhos da Noah pra algo que nem tava acontecendo as Liars não teriam brigado naquela cena lá no final de temporada onde todas elas começaram a discutir sobre os namorados e a Imogen não teria terminado com o Johnny não teria dado uma chave de boca ali na cabeça dele quase matado ele aliás eu acho que se tivesse matado ele seria um enredo legal pra próxima temporada todas as Liars escondendo o corpo para a Imogen não ser presa seria algo legal e aí ela vai lá e prende ele dentro do freezer e ele quando sai do freezer nem tacou a boca vermelha nem tacou a boca roxa foi super normal que ele tira ele do freezer eu fiquei porque como que ela tira ele do freezer como que ela descobriu que ele tava lá como que ele não tá congelado a cabeça dele nem machucada tava ai o Roberto precisava fazer um curso de roteiro acho que é isso que tá faltando pra ele porque a cada episódio ele introduz algo ele tenta desenvolver algo mas nunca ele conclui o que ele faz então é foda mas no final das contas Imogen e Johnny acabaram o relacionamento que tava muito fofinho eu fiquei na próxima temporada Roberto sem eu colocar esses dois juntos ai 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 e matar a Jen ai por favor durante a temporada inteira tava assim Blood Rose por favor mata a Jen mata a Jen ou seja a Jen Blood Rose porque se fosse a Jen imagina a Noah matando ela no final porque a Noah foi uma imprestável nessa segunda temporada vamos ser sinceros na primeira temporada perfeita maravilhosa tinha um enredo legal com a mãe teve uma chase scene legal nessa segunda não fez nada assim como o Mouse Mouse e aquele namorado o que que fizeram? nada Mouse ficava só e nada mais que isso não tava aguentando mais e aquele namorado dela também não fedia nem cheirava e vamos ser sinceros a Mouse não parece muito a Spencer em alguns pontos mas ao mesmo tempo algumas características da Spencer tão também na Noah como por exemplo o Trai e também algumas características da Paige tão na Jen porque a Jen é chata igual a Paige era na peleira original parece que o Roberto também copiou algumas coisas da original só que ao invés de desenvolver de uma maneira boa ele pegou as piores coisas que poderia pegar então ele falou o que foi a pior coisa que poderia acontecer na original ele foi lá e julgou aqui uma das poucas coisas da original que funcionou bem aqui foi a introdução da Dra. Sullivan que foi aquela personagem pra gente desconfiar e achar que era a Bloody Rose mas tava na cara que não era porque tava muito na cara que poderia ser então não seria e a Dra. Sullivan conseguiu trazer aquele ponto onde a terapia é importante pra os jovens entenderem o que eles tão passando superarem os problemas que eles têm só que a terapia em grupo não era algo que agregava tanto tava acontecendo ali e eu acho que servia muito pra gente criar uma desconfiança sobre quem era a Bloody Rose ou não mas não era algo que era muito uau assim sabe a Dra. Sullivan serviu muito pra escrever o livro sobre as Lair e no final das contas vender esse livro com a história delas que vai ser algo a ser tratado na terceira temporada mas eu acho que esse livro vai ser publicado sem ela tá viva né porque ela levou um monte de facada do A e entramos no ponto onde esse final de temporada mostrou que o A fugiu da prisão mas foi declarado como morto no final das contas e ele atacou a Dra. Sullivan matou ela com facadas e antes dela morrer ela pergunta sobre o filho dela né se foi o Akata com ele então a gente fica ali tipo será que foi será que não mas agora ela foi de arrasta e a gente só vai descobrir numa terceira temporada se a série foi renovada mas todo o enredo da Dra. Sullivan foi algo assim que acrescentou por um lado porque conseguiu trazer o debate sobre a terapia ser importante mas também não agregou muito na trama da temporada porém eu acho que ela vai ter uma abordagem melhor numa terceira porque a Dra. Sullivan morreu foi de arrasta então tem coisas a serem tratadas né já que o A provavelmente vai voltar a perseguir as meninas na terceira temporada e finalmente né porque o A é muito melhor do que a Blood Rose foi ah e eu espero que na terceira temporada eles não tragam novamente aquele enredo do culto que até então pra que serviu aquilo tipo sem brincar com vocês pra que serviu o enredo do culto de onde surgiu o enredo do culto o Roberto deve ter algum gatilho com cultos porque ele colocou em Riverdale colocou aqui em PLL pra mim não faz sentido esse enredo do culto foi totalmente desnecessário em tantos fatores porque assim colocou a Kelly no enredo que não desenvolveu ela em nada só deixou ela mais transtornada e assim pra no final ela ficar junto com as Lares e virar amiguinha das Lares então ai não sei não sei o Roberto vive insistindo em tentar conectar PLL com Riverdale mulher acorda dois anos vai viver vai viver já passou já Riverdale ninguém liga mais pra essa série não adianta você pôr um textinho lá do Greg falando meu tio Kevin de Riverdale ai ele é gay ai ótimo ótimo pra ele meu querido mas você não precisava ter colocado isso conectado as duas séries ninguém pediu ninguém pediu então assim eu tenho muito medo dele colocar a gente voando na próxima temporada colocar a gente com poder na próxima temporada se tratando do Roberto dá uma gastura porque foi assim que Riverdale primeira temporada maravilhosa segunda temporada decaiu um pouco terceira temporada gente voando ou quarta sei lá quando foi mas Riverdale começou a decair no final da segunda pra terceira tô com muito medo muito medo de PLL e medo desse rolê do culto ai por favor não tragam de volta esse rolê do culto se quiserem não trazer de volta a Jam falar que ela foi pro exterior fazer intercâmbio falem e eu espero muito que na próxima temporada eles revejam os roteiros antes de gravarem tipo assim dá uma lidinha dá uma lidinha e vê se as coisas tão se conectando igual por exemplo a gente vê os corpos dentro do freezer ali da sorveteria quem colocou aqueles corpos ali sem ser visto não sabemos quem matou a pessoa X quem matou a pessoa Y não sabemos a série nunca recapitula nunca deixa muito claro fica tudo ali jogado e aquele rolê das máscaras que o Peguete da Tab fazia super realistas a temporada inteira tratou sobre máscaras achei legal aquele rolê da mãe da Imogen ser uma máscara e ela achar que era a Bloody Rose a mãe dela super da hora mas chega no final de temporada e fica quem fez essas máscaras o cara era expert em máscaras igual o Peguete da Tab e é? não sabemos a gente não sabe muita coisa mas era isso que eu tinha pra falar acho que até me estendi demais pra falar sobre essa segunda temporada me conta nos comentários o que vocês acharam delas se concordam ou discordam o que vocês esperam pra terceira temporada deixa o like que é muito importante se gostarem do vídeo e eu fico por aqui grande beijo até o próximo vídeo gente e tchau